Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho So, at this game, the Barzaventos Two classes So, at this game, the Barzaventos Two sessions 3... Two sessions Super IT Vamos lá. Eu vou dizer que vocês sabem que estou dando aqui pela frente, palma com calma, devagar, salve e palma para os campeões das categorias do body muscle, vamos ver, overall, troféu, premiação Black School, premiação Guia dos Suplementos também. O palco campeão da categoria overall, onde fosse o Mr. Niterói 2024, é o atleta João Ângelo Pestanha, time boys. O palco campeão da categoria. O palco campeão da categoria. O palco campeão da categoria. Nóxima categoria, Beat Model.